Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay aqui no Magic the Gathering Arena e é o seguinte rapaziada, hoje nós temos o primeiro gameplay Alchemy com a nova coleção de Alchemy Horizons Battle for Baldur's Gate ou apenas Baldur's Gate, enfim, eu fui convidado pela Wizards of the Coast para participar do acesso antecipado, ter acesso à coleção antes de todo mundo eu e alguns outros criadores de conteúdo, jogadores profissionais, membros da comunidade, então eu gravei uma penca de vídeos para vocês com as cartas novas decks muito diferentes uns dos outros, esse é o primeiro desses decks, belezinha? Nós temos aqui um deck de diabos obviamente eu ia montar um deck em torno dessa criaturinha simplesmente sensacional que é, deixa eu mudar o layout aqui para vocês que é o Tiferinos Marginais, ele é um Tiferino ou Tifling, né, Plebeu, que tem a equipe dupla, que é uma mecânica nova basicamente a criatura com a equipe dupla, quando ataca você cria uma cópia dela na sua mão, né, você conclama uma cópia dela na sua mão e aí as duas perdem a equipe dupla, então esse aqui é um bichinho barra um que quando ataca faz um dele mesmo para a sua mão, certo? Acontece que ele dá mais um mais zero para os outros demônios, diabos, diabretes e Tiferinos quando você baixa essa cópia que você trouxe para a sua mão, as duas dão mais um mais zero para elas mesmas, né, ou para outra no caso e aí nós temos um monte de demônios, diabos, Tiflings e etc no deck eu acho que ficou muito da hora, é um tribal de diabos e companhia, né, porque você tem, ó, tudo é diabo, demônio ou alguma coisa cramunhenta, tá ligado? então esse é aquele deck para as mães da década de 90 que achavam que o Magic era jogo do diabo de fato é, essa é a prova, temos um deck em torno de diabos, inclusive, para provocar ainda mais seguinte, rapaziada, esse deck é um hack do Zagro tribal de cramunhões ele ficou super divertido, bem agressivo mas a notícia mesmo, a novidade mesmo, é o patrocinador do nosso vídeo de hoje nós temos um patrocinador novo, se liga só que hoje nós estamos juntos da TC Geek meus amigos, o nosso vídeo de hoje é um patrocínio da TC Geek, a mais nova patrocinadora aqui do canal uma loja ótima para você comprar cards avulsos, produtos selados e acessórios não só de Magic como de outros card games e board games também para os meus amigos do Commander, eles estão com uma variedade muito legal em estoque não só de coleções como Strixhaven, Dungeons & Dragons e Innistrad como de sets mais novos, como Kamigawa e Nova Capena eles têm até alguns kits que você compra vários de uma vez como eu mencionei no início também, eles têm uma variedade muito legal de acessórios então aqui eu estou mostrando, por exemplo, alguns shields da Central com diversas cores é um custo-benefício maravilhoso e o preço está muito bom como se não bastasse, todas as compras no site da TC Geek te garantem 5% de cashback em créditos na loja que você pode utilizar em até 90 dias eles disponibilizaram também para a galera que acompanha o canal um cupom, o Motivo 5, que te dá 5% de desconto é acumulativo, então você tem 5% de cashback e 5% de desconto então você tem uma loja que te dá cashback, desconto, é confiável, com estoque da hora e apoia o nosso trabalho links na descrição do vídeo, conheça a TC Geek que é uma baita loja vamos manter essa mão eu não troquei os terrenos básicos desse deck por alguma razão eu bato, crio uma cópia dela na minha mão e agora tenho dois bichos 2x1, isso é muito bom, hein, mano eu vou tomar só Demônio Amor aqui 2x3 com ameaçar uma dalas vai morrer, né certo e olha só que legal, isso aqui tá ganhando mais um mais zero disso aqui, tá ligado porque é um Demônio Amor olha lá tá bom a vontade de bloquear é grande, mas isso aqui eu compro carta, né bom vamos começar batendo aqui fazendo aqui fazendo aqui tá, isso aqui se eu fizer perco 3 de vida tá bom bom, por enquanto não enfrentamos nenhuma carta nova, né meu oponente tá jogando é um Izet? olha só tá continuamos não vendo nenhuma carta nova, né mas isso aqui é uma carta que ele pode fazer esse aqui é tipo o Izet com 8 raios, né que a gente que a gente montou mas não teve a oportunidade de usar ainda mas eu montei um deck basicamente igual só não tá usando isso aqui eu troquei isso aqui por Delver eu acho que eu não tô usando isso aqui eu tinha colocado duas cópias mas tirei é assim eu acho que eu sou obrigado a tomar esse dano, né porque eu sinto que ele vai ter um 3 de dano aqui ou alguma coisa adiciono uma mana vermelha até o final do turno você não perde essa mana quando as etapas e fases terminam tá bom eu posso fazer isso aqui dando menos x, menos x pra cada outra criatura e perdendo x de vida posso devolver do meu cemitério pro campo um bicho de custo 1 com ímpeto então estaria passando 7, 8, 9, 10 11, 12 também posso só matar isso aqui acho que fazer isso aqui pra 1 parece legal aqui aparece mais x mais x estranho no princípio seria isso no princípio seria isso show de bola, mano perfeito perfeito ok, conseguimos conduzir então contra esse easy to bolts foi tranquilo deu pra encontrar uma linha vencedora por enquanto perfeito, mano é isso que o deck quer fazer, tá ligado isso aqui a gente vai ter que moligar não tem nada pra fazer no primeiro e no segundo turno só veio as cartas pesadas essa aqui tá melhor vamos manter vamos passar esse drop 4 pra baixo eu acho deixa eu ver turno 1 você turno 2 você turno 3 pior que eu acho que eu vou ter que passar isso não, mas isso aqui é bom demais não, mas tem que ser isso aqui mesmo vai que eu não compro um drop 3, né pelo menos isso aqui eu faço alguma coisa no terceiro turno não, na real eu vou passar isso aqui pra baixo mesmo bora eu não entendi Baldur's Gate vai sair só pro Alchemy Baldur's Gate é uma coleção do Magic Físico tá ela saiu pra Commander Commander Legends Battle for Baldur's Gate e aí o Magic Arena trouxe uma edição do Alchemy Horizons com algumas cartas do Baldur's Gate além de alguns outros reprints e etc e cartas novas só pra esse formato vamos bater não precisava ter revelado totalmente desnecessário era só ter dado 3 de dano mesmo claro que eu podia claro que eu podia buffar esse bicho de alguma forma mas enfim estamos contra um deck de dragões que bom que eu mantive isso aqui se eu conseguir conectar isso aqui uma vez vai ser ótimo porque eu consigo puxar o bichinho de custo 1 ou um Kumano e aí se esse bicho morre consigo fazer o Kumano ou o bichinho de custo 1 beleza então antes a gente enfrentou um Ezit Raios agora a gente tá enfrentando um Ezit Dragões problema aqui é que eu tô ficando sem gás meu oponente não vai fazer nada perdeu o Land Drop sumiu e aí aí ficou fácil aí ficou fácil bichinho voltou ou ele tem alguma coisa pra fazer deve ter perdido o Land Drop mesmo achou ok isso é lendário isso é lendário combate beleza mano vou passar o turno não vou fazer isso aqui sabe o que é da hora mano eu posso fazer isso aqui sacrificar esse aqui e pegar os bichos de custo 1 pra mim teoricamente eu tinha letal nesse turno se meu oponente não tivesse resposta olha que linha da hora faz isso aqui sacrifica esse porque é lendário puxa essa criatura aqui pra minha mão baixa ela dá mais 1 mais 0 pros demônios bate 5 6 7 tá ligado essa era uma forma de trazer letal obviamente não dá pra fazer isso porque se meu oponente matar o outro bicho eu vou jogar um bicho lendário pica fora pela ganância mas era uma alternativa não foi necessário mas daria pra ganhar o jogo assim tá ligado bem legal essa interação bom por enquanto moemos aí dois isets pena que a gente tá demorando um pouquinho pra encontrar a partida que é normal do acesso antecipado normal vamos lá uma hora a gente encontra encontramos show Damian tá estamos na play mas essa mão não vai dar pra manter eu tenho um bicho de custo 2 só ela é lendário nada de custo 1 nada de custo 3 vamos ligar essa mão tá ruim também mas eu vou ser obrigado a manter olá olá mano tudo bom vamos fazer isso aqui primeiro André Andrezão você tem dons artísticos pintar cantar trocar algum instrumento cantar de jeito nenhum não sei desenhar não sei pintar eu toco violão e é isso mas eu toco bem malzinho também seu controlador coloca no grimório um card aleatório com valor de mano inferior tá certo viola ou tocão perfeito ok é assim se meu oponente não tiver resposta pra isso eu bato com essas duas criaturas coloco duas delas na minha mão baixo as duas de novo vou ter 4 bichos 4x1 só que eu não tenho nada pra fazer além disso porque eu me liguei e tomei uma removal logo no começo me deixa conectar esse dano por favor só bater na real só me deixa bater com esses bichos boa garoto meu dom é amar é isso aí mas eu só amo chat vamos lá bora aí no próximo turno ele vai fazer uma global vocês sabem como é que funciona o jogo é assim né mano só que assim com uma criatura eu tenho letal na volta tá ligado eu to batendo 16 na volta certo só que é óbvio que eu vou tomar uma global de custo 3 aqui aquela que exila tudo de custo 3 ou menos mas beleza é o é o contrato que a gente assina faz parte não compro nada e agora é só chorar mesmo a gente foi de ter letal na volta pra perder o jogo e o Chaz perceba Will chat em francês é gato eu estava falando do Chaz desde o começo você que achou que eu estava falando do chat mano e não é nem meme chat em francês é gato tinha que ter segurado um dos bichos na mão não tinha mano não tinha eu joguei corretamente eu não tinha gás o suficiente na minha mão pra me dar ao luxo de baixar as criaturas em duas levas tá ligado ou você joga pra ganhar ou você joga pra perder eu joguei pra ganhar só que aqui já era não ela perdeu permanentemente o o é perpetuamente né o equipe dupla então aqui já era não vou pra lugar nenhum vamos conceder vamos pra próxima essa mão tá um pouco estranha mas eu acho que eu consigo manter é agora eu vou começar com isso na real porque no próximo turno eu consigo fazer dois kumanos esses tiferinos vão levar um tempo pra conectar mas beleza vamos ver estamos enfrentando o Wilson em ah eu sei o que chegou da hora boost um terreno básico tá bom rampou porém a gente tá jogando com um deck de quatro cores eu vou passar com guerras infernais aberto eu não vou conseguir matar isso aqui mas eu acho que se meu oponente baixar qualquer criatura eu vou querer matar ó chegou aqui em casa uma encomenda do Rafael não sei se eu posso falar o nome completo dele então por hora vai ser só Rafael ele me mandou duas miniaturas de Magic que eu vou sortear pra galera do Catarse se liga só do Jace muito bem feita tá depois eu mostro mais no detalhe e da Chandra também bem legais descarta uma carta tá bom ele ainda tem o rolê aqui né tá agora você vai querer trocar isso no Tiferino velho porque eu não sei se vale muito a pena então também não entendi pena que eu não comprei um terreno desvirado aqui né porque senão eu conseguiria matar isso aqui infelizmente não foi o caso a gente vai ter que fazer essa play vamos fazer o seguinte vamos começar batendo aqui tá faço o terreno e eu acho que eu vou fazer isso aqui velho porque no próximo turno primeiro porque aqui eu ainda consigo travar legal e no próximo turno eu consigo jogar dois Tiferinos deixando esses dois bichos cinco três ganho controle da criatura um artefato até o final do seu próximo turno ô louco final do próximo turno cacilda nossa chato pra caralho isso hein tá bom e aí mano faço isso aqui passo não vamos só passar o turno porque ele vai querer flipar esse troço ó ele pode flipar pra várias cores né nossa compra três cartas tá maluco é vamos deixar ele tentar especializar isso aqui pra eu matar especializar só como feitiço né vamos tentar matar isso aqui matamos aí bricou a habilidade né buscou um terreno perfeito cara tá legal pra mim o jogo porque isso aqui vai voltar pra mim agora né vou tomar dois claro uma beleza ele podia ter batido dois acho que eu quero só fazer isso aqui mesmo e mano vamos pra cima é me parece que é isso a criatura tem golpe duplo né então ele pode parar um 3-1 meu e aí diminuir o poder dos outros bichos antes né só que ainda assim é uma quantidade cavalar de dano que ele vai tomar aqui né show de bola mano beleza deck do oponente ficou bem da hora só que eu acho que ele provavelmente usou a mana que ele rampou pra fazer coisas que não interferiram tanto assim na mesa perdeu o daninho ali também essa especializada que ele tentou dar e não funcionou bem também tava bem claro que eu tinha uma remoção alright show de bola bom meus amigos eu acho que é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje deu pra ver várias cartinhas funcionando né se te ferir nos marginais é muito legal o carlate por exemplo é ótimo né e essa carta aqui ela faz milagre inclusive ela é muito boa esse cardum também tem bastante card advantage envolvendo ele infelizmente não deu pra ver o rafael funcionando cara eu joguei por duas horas com esse deck eu não consegui baixar essa criatura nenhuma vez talvez até seja um sinal pra tirar ela do deck tentar uma curva mais baixa mas enfim deu pra gente gravar algumas partidinhas eu acho que valeu aí o deck de hoje novamente obrigado Wizards of the Coast por ter me convidado pra participar do acesso antecipado não se esqueçam de conferir a TC Geek que está aqui na descrição do vídeo o nosso link tá aqui embaixo o cupom de desconto também confiram lá é uma loja deliciosa pra vocês comprarem cartinhas acessórios commander principalmente bastante coisa então eu acho que é mais ou menos isso muito obrigado por terem assistido eu vou ficando por aqui amanhã tem mais um gameplay de Alchemy com decks diferentes você que não está jogando Alchemy que não é muito fã do formato dá uma chance para os vídeos de Alchemy porque às vezes você não precisa jogar o formato para conseguir extrair alguma coisa legal do vídeo às vezes você consegue adaptar a estratégia do vídeo para um formato standard para o histórico alguma coisa nesse sentido ou só para dar risada mesmo porque eu só montei deck engraçado então é isso aí muito obrigado ficando por aqui um abraço e falou o Tchau.